A gente quer dizer que nós chegamos a acordar com o outro, porque nós estamos com nossos colegas dentro da Câmara e junto com nossos colegas de Corçó e Sérgio Márcio. E nós não precisamos votar, não tem parlamento, não tem ministro, mas não tem que donar a responsabilidade a nós, a fronteira a nós. Então, nós não, a discussão está passando, onde nós não precisamos, vamos ter um chance mais. Então, agora nós dizemos, não, está junho, mas, de Deus, graças, não se chega a um acordo, a gente quer que esteja um acordo razonável, que me botou a cabo de caso aqui, agora, bom, o plástico do ministro está em outro parlamento, a gente tem confiança no parlamento, a gente tem confiança no parlamentar, a gente não tem confiança no ministro, mas, sobre o tempo, um tránsito, a gente diz, se tem um ministro que merece uma moção de desconfiança, também neste plástico, que eu sou, ela é o que a roupa passa, então, a gente quer, também, está falta de respeito, então, seis anos passa, a gente tem a mim que a escolha regla, acaba, então, o que começa a trabalhar? A gente acha que o plástico falha, mas, vamos lá, o que aconteceu? Que me, contestando, me perguntam, a gente diz, a gente não está, a gente não está, o que o plástico vai fazer, a gente espera, que o que não está, o que não está, o que não está, o que não está, o que está, o que está claro. Mas, se não cumpre com isso, da maneira que o acordo precisa, cada um país está entregando a sua iniciativa forte, a nossa psíquica camina no reino, e a gente quer que o nosso logre também, mas o nosso também logre, é também um tique mais largo, porque é um peruense, porque é um peruense, porque é um ministro, um ministro, que põe um acordo de quatro delegações de parlamento, de assuntos dos dois países, que é um princípio de reino humana. Então, o ético quiso, é que vai nos caminhar, ou é que vai su caminhar, mas é que tem consequência com isso.